Eu tenho a posição que o senador Jean-Paul Prats tem muita autoridade em relação a esse assunto, é um profundo conhecedor da matéria, até porque se debruçou nos últimos meses em relação aos projetos de combustível, tanto o PLP-11 quanto o projeto de lei 1472. Nesse projeto 1472, o senador Jean-Paul estabeleceu lá o fundo de equalização, inclusive a conta de equalização, o fundo de equalização, inclusive com os dividendos da Petrobras para a União, então, portanto, é um exercício legítimo do senador Jean-Paul, que conhece da matéria, de buscar ter explicações da Petrobras em relação a esse tema. E, de fato, a Petrobras deve explicações à sociedade brasileira em relação a vários aspectos, sobretudo porque, hoje mesmo pela manhã, eu avaliava a questão da redução do preço do barril de petróleo, a redução do câmbio, sem que haja um reflexo na redução do combustível, da refinaria, das distribuidoras e nos postos de combustível. Então, alguma coisa está errada e ela precisa ser esclarecida.